Agora pode ir com barulho. Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Tchê. Tudo bem? Eu sou a Isabela. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Décio. Tá, vamos lá. Agora eu vou ler a pergunta do Heitor. Onde eu pego informes de empréstimos e reembolsos para declarar no IR? Heitor, obrigado pela sua pergunta. Na área do investidor, a gente tem o menu extrato, que tem a aba de movimentação. Nessa aba, você consegue selecionar o período que você quer pegar as movimentações, então você vai pegar do primeiro dia do ano até o último dia, e você vai fazer um filtro de reembolsos. Tem lá um filtro por tipo de movimento, reembolsos de empréstimos. Você consegue ver os seus resultados na tela e baixar em PDF em Excel. Já os informes de empréstimos, você consegue encontrar no menu Relatórios, na aba de Informes. Nessa aba, você já encontra todos os seus informes prontos para download. É só clicar no baixar e você vai ter o PDF com tudo que você precisa declarar no Imposto de Renda. Estou aqui hoje para responder a pergunta da Cida. Vendi todas as minhas ações em dezembro. Não me encaixe em nenhuma outra regra. Preciso declarar? Cida, se você não se encaixe em nenhuma outra regra que torne obrigatória a apresentação da declaração, você só deverá declarar se tiver vendido mais de R$ 40 mil em ações ou se tiver obtido lucro na venda de mais de R$ 20 mil em ações. E não se esqueça, se você se enquadrar em qualquer uma dessas duas condições, você deverá declarar não só as ações vendidas, como também todos os investimentos realizados ao longo de 2022. A segunda pergunta é do Rafael e do Salomão. Ao declarar investimentos de FIIs, devo usar o CNPJ do fundo, do gestor ou da fonte pagadora? Pessoal, até o ano passado, essa era uma dúvida recorrente. Este ano, a própria Receita Federal especificou que o CNPJ a ser indicado é o do fundo. Esse CNPJ vocês poderão encontrar no próprio informe de rendimentos fornecido pelo banco ou corretora. Aqui, o Alexandre lhe pergunta como declarar os FIIs que foram vendidos. Então, Alexandre, a declaração com os fundos imobiliários é muito parecida com a declaração do mercado de ações. No demonstrativo de renda variável, na aba Operações com FIIs, devem ser declarados os ganhos mensais com os fundos imobiliários ou as perdas. E vale lembrar também que o DARF deve ser recolhido também mensalmente, até o mês seguinte ao dar por ação do ganho. E que as perdas também devem ser declaradas na aba do demonstrativo de renda variável. Eu estou com uma pergunta aqui, um comentário do Claudio, e ele fala Eu já fiz a minha declaração do Imposto de Renda de 2023, B3. Eu já fiz a minha. E você, já fez a sua? Se você tiver mais alguma dúvida, pode mandar nos comentários que a gente responde pra você.